Fala galerinha do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é o Renato jogando, com mais um vídeo de O Renato jogando com o Renato jogando O que é isso? Eu sei que eu deveria ter ficado em casa. Eu sei que eu deveria ter ficado em casa. Deixa eu sair da mais morro, já sei o que eu vou fazer já. Ah, mas não, eu podia ter usado o especial da coisa. Demone, demone, demone. Deixa eu tentar de novo. Na época também eu troquei, eu tô botando essa elétrica, mas ela não era tão forte, né? Não é tão forte, eu ia usar ela da terra. Ela já tava mais zupada. Deixa eu fortalecer primeiro, vou trocar. Droga, o que que eu faço agora? A eletricidade conduz mais do que a terra não conduz, a eletricidade conduz, pô. A demora é no fogo, cara. Se eu tivesse com um arco agora da... Eu tenho que pegar aquele arco elétrico. Eu troco ela. Deixa eu ver se eu consigo trocar o dela. Ah, eu tenho que pegar aqui. Principalmente é aqui que eu pego esse item pra poder... Refinar. Refinar. Hmm... Alterar personagens... Isso aqui aumenta, dando ponto na infligida. Isso aqui que aumenta. Não vai. Refinar. É bom que... Ela não tem moro suficiente. Então é melhor deixar nesse. Por enquanto. Mas esse daqui, ó. Refinamento 2, depois vai pro 3. Já tá quase pronto. Eu não tenho muito o que fazer, né? Então... Deixa eu voltar aqui de novo. Dar uma recarregada. Aí eu vou lá de novo pra tentar pegar mais item pra fortalecê-la. Ou melhor, isso aí eu vou tentar depois. Deixa. Não me estressar agora não. Vamos focar no que é mais importante. Já que já tá aqui, ó. E esse aqui? Esse aqui só no nível 25. Esse. Fenda abandonada. Daí eu pus pra ir pra essa fenda aí, né? Ah não. 28. Ah não, pô. Como assim desconhecido? Essa aqui é o nível 1, não dá. Essa aqui dá o nível 1, dá. Fazer nível 1 logo aqui pra limpar esse. Assim. Aqui. E tem que vir aqui, ó. Pra limpar essa última parte. Que essa daqui já vem aqui pra cá, ó. Abismo e espiral. Vim pra esse abismo e espiral pra descobrir. Beleza. Essa. Então já temos duas coisas pra fazer. Três, né? Acabamos com ele aqui. Vamos limpar essa parte aqui. Abrir, né? E abrir essa. Que essa! Que essa aqui! É! Não, não não. Só contar que irá. Segura que irá mais somente. Vamos lá! Fogo, né? É só falar um coisa aqui então. Nossa, que confusão, hein? Ah, 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 ah. Pronto, aqui já foi. Agora o próximo é aqui. Eu vou trazer as portas pra cá pra poder, né? Ir pra lá limpar aquela área ali e pular pro outro. Aqui tem o quê? Ah, é esse aqui que libera as chaves das fortalezas. Se eu pegar nessa daqui, eu consigo pegar as chaves. É isso. O que é isso? Acho que o... O que é isso? 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 Ah, tá vendo? Tem que ter o bônus. Ah, esse bônus não é sempre não, né? Mas beleza. Caraca, tem uma energia doida ali, ó. O que é ativo? Viu? Até o próprio jogo apontou. Vamos ver, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tem mais um aqui. Agora cadê esse outro? Não deve estar muito longe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É isso então. Vamos ver aqui que temos aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa, a gente tem que ir embaixo de folhar, sempre. Vamos ver se tem mais alguma coisa. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Restaure o estado do treinamento índice, segundo cena da vida de todos os membros da equipe. Restaure o treinamento. Restaure o treinamento. Restaure o treinamento. Sem estandos já foi, senso. Agora vamo ver, vamo ver como esse cara luta, hehehehe, Minas Gerais. Depois dessa luta eu vou fechar o vídeo, que depois a gente continua nessa parte aí pra fazer a sequência o máximo que a gente puder. Já que a gente entrou aí, né? Câmera um, piso dois. Primeiro piso a gente fez nas outras câmeras, agora segundo piso, né? Proficiência do seu valor, velocidade do movimento do personagem, quando a vida do personagem vai varia-se. Vamo ver como é que é o nosso personagem, né? Que isso, baleu, velho. Que isso, baleu, velho. Vamo ver como é que tá, vamos fazer isso! Vamo ver como é que tá bem! Ah, e ele tá aumentando o sangue, aumentando a vida! Ih, vou começar a usar ele, hein! Finblade! Todos, pare! Não! Só esse dele que eu não gostei, o espetáculo dele já não acho muito bom, mas isso aí ele é bom, hein? E aí Isso vai dançar na manhã! Isso vai dançar! Eu vou proteger-nos! Isso vai ser frio! Olha aí! Gostei! Então é isso galera, vou fechar o vídeo por aqui, no próximo a gente continua dessa parte e vamos ver o que nós espira! Tô gostando desse garoto, agora é até bom. Será que eu tenho que ter alguém que ataque de longe? Pessoal de dentro de 8 segundos, a corrida aumenta, o dano de ataque normal é carregado a mais 20, derrotando o oponente natalmente, restaura 8% da vida, é isso. Então é isso, quero fechar e até a próxima, fui!